Fazer um carinho. Ser apaixonada pela vida. Cuidar de quem nem conhecemos. Trocarmos fins de semanas por plantões. Deixar nossas famílias para cuidar da sua. Abrir mão do tempo com nossos filhos para cuidar dos seus. Trocamos tudo pela sua saúde. Somos médicos. Cuidar está no nosso DNA. São histórias que nos inspiram. E ter saúde é viver novas histórias todos os dias. Unimed Guaxupé. Há 30 anos inspirados por você.